As pessoas estão cansando de balela, as pessoas estão cansando de gente motivacional. Pablo, o que você é? Irritacional, é ativacional. Motivação dura 30 minutos e vai embora. Então as pessoas cansaram disso. As pessoas cansaram de ficar consumindo conteúdo que não produz resultado. O que é isso? Informação. Para de ficar dando informação, mostre o conhecimento e aponta o conhecimento para algum lugar. As pessoas vão conectar você e eu abro meu coração. Eu quero que você faça isso porque o YouTube é o novo canal de televisão. Na verdade já está antigo, mas ele é a nova televisão. A televisão é o antigo rádio. Só para você ter uma noção, o rádio, antigamente, as pessoas quando se conectavam a primeira vez com o rádio, elas ficavam anos ouvindo o rádio, sabe que jeito? Com todo o cognitivo virado para o aparelho. Então se o rádio estivesse aqui, a pessoa ia ficar como? Ela ficava assim, olhando. Mas não sei se olhar, é só se ouvir, mas era tanta atenção que o rádio tomava da população mundial que a pessoa ficava assim, atônita, olhando para o rádio. Aí veio a televisão. Já é áudio e vídeo. Aí a pessoa fica aqui de jeito, aí ela entrou num grau mais poderoso ainda. Só que é o seguinte, quem é que domina hoje? O celular. Agora em outubro do ano passado, o celular passou, então teve um X no grafo pela primeira vez, o celular passou à televisão. E as pessoas que assistem televisão, assistem televisão com o celular na mão. E aqui está a chave. Como fazer lives poderosas. Seja você, não importa com o número, não importa com a aprovação, os seus amigos querem te ver bem, mas eles não querem ver você melhor que eles. Importa com a mensagem que está no seu coração. Uma mensagem que começa a arder. Pablo, não está ardendo. É igual uma comida sem tempero. Um coração que não tem uma mensagem ardendo. Escreva essa mensagem aí. Um coração que não tem uma mensagem ardendo é como uma comida sem tempero. Pode ser a melhor comida do mundo. É como uma picanha sem sal. É como uma comida que não faz sentido. Uma comida insípida. Então eu te peço algo. Você assistindo esse canal aqui, você patrocinando esse canal, você está, além de entregando isso para outras pessoas, você está aprendendo a como fazer isso com você. E todas as vezes que você servir alguma coisa, você vai ser o maior naquilo. Porque maior é o que serve. Quando você serve, você pega os códigos daquela servidão, você pega um código de honra e começa a prosperar nisso. Então eu estou te desafiando. Você está assistindo esse canal, eu estou desafiando. Faça um canal no YouTube. Pablo, eu não sou bom. Fique em paz. Jesus respondeu essa por você. Um dia o jovem rico chegou nele e falou, bom mestre. E aí Jesus falou, bom é só Deus. Então se Jesus falou isso, imagina a gente. Pega um código. Não é sobre você. É sobre nós. Eu, você e ele. E as pessoas que vão se conectar a você. Existem milhões de pessoas que precisam de ajuda. E essas pessoas, elas estão consumindo conteúdo inútil. No YouTube, nas televisões, em redes sociais. E você que tem princípio e valor, precisa colocar isso para fora. E todo começo é difícil. Andar foi difícil. Falar foi difícil. Empreender foi difícil. Ter um canal no YouTube é difícil. Só que é simples. Por que que é simples? É simples porque qualquer pessoa, qualquer criança consegue fazer um canal. Só que é difícil porque tem que alimentar o canal. É fácil fazer uma criança. É só transar. Só que é difícil manter essa criança. Porque você tem que trabalhar, dar carinho, dar atenção, dar comida, pagar a escola, fazer um monte de coisa. É difícil fazer isso. Só que é interessante. Você olha para o lado, quem não é mimizento faz essas coisas de forma natural. Então, esse vídeo não é para você falar para multidões. É para você transformar a vida de pessoas. E eu te dou uma chave. O código poderoso desse vídeo. Se você transforma a vida das pessoas, vai ter um problema com você. Não tem como. Pessoas amam pessoas, pessoas falam com pessoas, pessoas precisam de pessoas. Pessoas nem gostam de marcas. Elas gostam das pessoas que gostam daquela marca. Elas vão começar a vir atrás de você. Não busque falar o que as pessoas queiram ouvir. Busque falar o que arde no seu coração. Busque falar o que as pessoas queiram ouvir.